A CIDADE NO BRASIL Eu confiei em você, e você me traiu. Quem? Traiu quem? Eu te dei paz. A sua paz. A sua paz... é uma piada. Você vai... Você vai... O que você não tem? O que você quer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As duplicatas. Elas incitaram uma insurreição. Precisamos suprimir esse lixo. O livre-arbítrio leva à anarquia. Isso não pode se espalhar. Dei segurança a eles. Protegi a todos. Mas são gratos? Apreciam a minha proteção? Não. Lamentam. Reclamam. Ficam do lado desses criminosos. Se preferem o caos, é isso que vão ter. Metrópolis e Gotham. Vou esmagá-las. Dar o exemplo. Depois, vou encontrar a dimensão de onde essas duplicatas vieram. Vão pagar por interferir. Espera. Agora vamos apagar as cidades inteiras? Invadir mundos em outras dimensões? Algum problema, Billy? Bem, sim. É loucura. Está indo longe demais. O mundo dos homens é incapaz de se autogovernar. Vamos preservar a ordem. Não. Não. Deve haver limites. Mesmo para nós. Especialmente para nós. Já chega. Não podemos fazer isso. Você enlouqueceu. Lewis nunca ia querer... Já... Mais alguém? Ciborgue, Ravenna. Assumam as transmissões de mídia. Quero que todos vejam isso. Mulher-Maravilha, Mulher-Gavião, Adão, vocês vêm comigo. Sinestro, prepare suas forças terrestres. Lanterna, Flash, preparem o Apocalipse. Leve-o para fora. Grande calva buraco. Grande em terra. Sous-titrage Société Radio-Canada